Kelly Osborne revela que está esperando seu primeiro filho, Estou nas nuvens. A atriz e cantora Kelly Osborne, 37, será mamãe. Nesta quinta-feira, 12, ela anunciou que está esperando seu primeiro filho. Nas redes sociais, a artista mostrou fotos segurando as imagens do seu exame de ultrassom e contou que este foi o motivo para ter ficado longe das internet nos últimos tempos. Eu sei que estive muito quieta nos últimos meses. Então eu pensei em compartilhar com vocês o motivo. Estou nas nuvens em anunciar que vou ser mamãe. Dizer que estou feliz não vai ser o suficiente. Estou em êxtase, disse ela. Há pouco tempo, Kelly Osborne fez um desabafo sobre a vontade de ser mãe hoje em dia. Ela contou sobre o assunto em um episódio de Ritably Talk. Como mulher, eu adoraria estar em um casamento amoroso e ter crianças. Meu irmão tem três filhas e eu iria amar ter filhos agora, mas isso não é algo que está no caminho por agora, disse ela.